Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Olha tio, a Florencia e eu vamos nos casar. O Damião quer que seja o quanto antes. O orgulho é maior do que o amor. Veja até onde estão chegando as consequências de uma mentira. Nesta segunda, seis e quinze da tarde, Augusto vai atrás da história completa. Quero que me diga se aquele menino era filho do Rogério Arango. Fala pra ele que a sua adorada Carmen era amante do Rogério. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.